Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos juntos para meditar a Palavra de Deus. Minha saudação fraterna e especial aos novos amigos, pessoas que escutam pela primeira vez, se colocam à disposição para ouvir, para compartilhar, pessoas que já acompanham ao longo tempo. Obrigado por você existir. Obrigado por você fazer parte também da minha vida. Que Deus possa sempre estar no seu coração. Hoje o Evangelho é retirado de Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 7. Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão chamado Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos e diantes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este evangelho é uma continuação do evangelho de ontem, onde finalizava o evangelho dizendo Jesus pedia ao Senhor da Messe que envie operários à sua colheita. Hoje Jesus, que chama os seus discípulos, chama as pessoas para lhe ajudar nesse trabalho. Porque assim como nós vimos o evangelho de ontem, Jesus percebeu que aquelas pessoas estavam como ovelhas que não têm pastor. E precisa sempre contar com a ajuda de pessoas que auxiliam nesse trabalho. Hoje Jesus nos ensina o que nós devemos dizer. E aqui é interessante que nós paramos para pensar nessa última frase do evangelho, porque às vezes nós entendemos ela de uma forma um pouco equivocada, onde Jesus diz, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo, não como um evento, um acontecimento, algo como uma celebração festiva, mas Jesus quer dizer que o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, nessa proximidade, perto de nós. O reino de Deus acontece em cada um dos nossos corações. E é isso que nós devemos anunciar, que o reino de Deus está próximo. Ele pode estar do seu lado, no coração daquela pessoa que mora contigo, também no seu coração. E é assim que nós devemos ir descobrindo. O reino de Deus está no meu coração. O reino de Deus está no coração daquela pessoa que mora comigo, do meu vizinho, do meu colega de trabalho. E é assim que o reino de Deus vai acontecendo no nosso meio. Nós vamos vivendo já, fazendo uma experiência do reino de Deus, já aqui na Terra, se nós conseguirmos conviver bem com as pessoas, descobrindo que em cada coração, ali também está o reino de Deus, porque Jesus habita em cada coração. Que nós possamos descobrir isso em cada pessoa que nós encontrarmos ao longo desse dia. E assim também nós queremos, hoje, fazer o segundo dia da nossa novena, a segunda oração, em preparação à festa do Carmo. E eu gostaria de apresentar, assim como ontem, eu convidei a cada um para colocar a sua intenção. Hoje eu quero colocar todas as intenções que foram colocadas, foram pedidas através das visualizações desse vídeo. Está aqui todas as intenções, muitas intenções, diferentes intenções. E aí eu gostaria de colocar tudo isso também, hoje, no colo de Nossa Senhora. Pedir por todas as pessoas que pediram orações pelos seus familiares, aquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade financeira, aquelas pessoas que estão com dificuldade para encontrar um trabalho, um relacionamento familiar, pessoas que perderam seus entes queridos. Todas aquelas pessoas que enviaram a sua oração, as orações estão aqui. E, com certeza, nós vamos rezar por cada um de vocês, para que nós possamos estar cada vez mais unidos com Deus, entregando todas as nossas necessidades, todos os nossos pedidos, todas as nossas intenções, a Deus, hoje, por meio de Nossa Senhora do Carmo. A oração do segundo dia diz assim, Rainha Excelsa, Irmã Interna do Carmelo, os sucessores do profeta Elias, moradores perpétuos do Monte Carmelo, conservaram ao longo da história o amor à vossa maternidade divina, tomando como exemplo as virtudes que brilharam em vossa vida. Fazei, Mãe amável e querida, que reine também em nossas famílias uma arraigada devoção para convosco. Seja esta devoção fonte perene de amor e união, de felicidade, alegria e paz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora do Carmo possa visitar cada um dos seus corações, cada uma de vossas famílias e assim possa atender as nossas necessidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.